Marquinho, Bigode e Nelson Amigos desde o nascimento Criados no engenho de dentro Com samba, humildade e bom senso Bem perto do crime, bem longe do mal Mas sempre tem aquele samba esperto O trio chega e anima o boteco Cala absurdo e o teleboteco Em dia de jogo é só o flamengo Mas quando Valéria Veneno atravessa O samba, a ingerce e começa o maior frenesí Teve com todos os três, não foi só uma vez Pouco mais de um mês o maior Oh te, te, te Oh de, 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 de Depois de um tempo ela voltou No colo um rebendo Não sabia explicar Fruto daquele momento Marquinho Bigode e Nelson Com eles o tempo não fecha Com eles não tem confusão Marquinho Bigode e Nelson Viraram os pais da criança E todos vivem em festa Em festa Em festa Em festa E eu irai Em festa 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 Em festa